E aí pessoal, tudo bem? Eu vim trazer para vocês mais um vídeo para mostrar aqui para vocês no canal. Hoje eu trouxe um sobrado aqui com dimensões muito reduzidas. A gente tem uma largura de apenas 3 metros nesse sobrado que eu vou mostrar para vocês. A ordem que eu vou trazer nos vídeos aqui para vocês, como eu falei em outros vídeos passados, a gente não tem uma ordem específica, a gente vai trazendo de acordo que a gente vai conseguindo fazer a edição desses vídeos. Também mostrando detalhes de acordo com os projetos que a gente executa, também obras, então não tem uma ordem específica. Por isso a gente está criando uma playlist e vão ficar todos esses vídeos disponíveis na playlist já em ordem para vocês. Então a gente vai postando aqui fora de ordem e depois vai sendo todos colocados em playlist de acordo com os vídeos que a gente vai postando. Eu vou mostrar para vocês hoje, esse aqui é um vídeo que eu não trouxe ainda com essas dimensões aqui no canal, então a gente não tem nenhum vídeo aqui em específico desse projeto. É um novo projeto que eu estou trazendo para vocês hoje. A gente tem aí um sobrado, a gente tem uma área de implementação desse sobrado de 3 metros de largura por 12 de comprimento e a área de lote 3 metros de largura por 15 de comprimento. A gente está respeitando o afastamento frontal de 1,5 metros e o afastamento nos fundos de 1,5 metros também. Outro detalhe, seria viável implementar uma garagem nesse sobrado aqui? Nesses 3 metros de largura fica inviável a gente implementar uma garagem aqui. Seria necessário que a gente tivesse pelo menos 4 metros a 5 metros de largura para que a gente tivesse um acesso também lateral para uma residência como essa aqui. Então seria necessário que a gente tivesse uma largura um pouco maior para implementar um sobrado como esse aqui com garagem. Obviamente seria uma garagem para automóvel. A gente consegue ter uma garagem aqui para motocicletas, bicicletas. Então para automóvel a gente não conseguiria implementar uma garagem nessa largura. É uma residência bem simples. A gente vai ter aí no térreo. A gente tem o principal acesso aqui pela nossa sala de TV, a nossa sala de estar. Vai ter uma escada central aí que vai dar acesso à parte superior. E vai ter nos fundos a nossa cozinha com um lavabo e a nossa área de serviço. Eu vou mostrar para vocês como a gente não tem aqui. A gente está utilizando toda a largura, que é uma largura bem pequena de 3 metros. Então a gente não tem aberturas laterais. Todas as aberturas dessa residência são frontais e nos fundos. Bom, a gente vai implementar aí na parte central como eu falei para vocês a nossa escada que vai dar acesso ao primeiro pavimento onde a gente vai ter duas suítes. A gente resolveu fazer a implementação dessas duas suítes principalmente porque a gente teria que fazer a implementação de um banheiro na parte superior para atender esses dormitórios. E a gente não teria aí como fazer uma abertura de janela para esse banheiro aí na parte central devido a gente não ter como fazer aberturas laterais. Então fica mais viável a gente fazer a implementação de duas suítes com espaços mais amplos dos dormitórios. E também a gente vai ter uma abertura para uma sacada frontal e uma sacada dos fundos com os banheiros laterais. Também com aberturas de janela para a parte frontal e para a parte dos fundos. É viável a gente implementar aqui também. A gente consegue fazer a implementação de mais pavimentos utilizando esse tipo de escada aqui. Ou seja, se a gente quiser fazer a implementação de uma cobertura, de um terraço ou mesmo de uma área de lazer na parte superior ou até mesmo mais dormitórios, a gente consegue fazer a implementação tranquilamente aqui utilizando esse modelo central aqui de escadas para fazer a implementação de mais pavimentos. Vou deixar para vocês aqui a abertura superior desses ambientes mostrando as dimensões deles. E também vou falar para vocês um pouco de gasto de implementação de tijolos aqui para fazer uma implementação de uma residência como essa aqui. Bom, vocês podem notar que na parte inferior e na parte superior a gente tem poucas paredes. Também tem muitas aberturas de portas e janelas. A gente vai ter na parte frontal a abertura para a nossa sacada frontal. E tem aberturas de portas e janelas também. Então, o maior gasto de material vai ser para fazer a implementação dessa parede que vai fazer a parte principal da nossa residência, divisão central e da residência. Então, a gente tem um gasto relativamente muito baixo aqui de material. Para vocês terem ideia, a gente tem aproximadamente 211 metros quadrados de paredes apenas para implementar esse sobrado aqui. Lembrando também que a gente tem uma dimensão muito reduzida aqui de 3 metros de largura. Se a gente tiver aí 4 metros, 5 metros, só a gente pode fazer a ampliação dessa área, a área interna dessa residência. Então, a gente teria aí aproximadamente, se a gente fizer um cálculo aí com esses 211 metros quadrados de paredes que a gente tem em toda a residência para um tijolo aí de dimensões de 14 por 19 por 29, um tijolo bem comum. A gente está utilizando a largura de 14, pode utilizar a largura de 9 também se a gente quiser utilizar aqui nesse modelo. A gente teria aproximadamente 1.600 unidades apenas, se a gente fizer uma divisão aí por essa área de paredes que a gente tem aqui. Mas a gente ainda tem aí a implementação de materiais como em bolso e outros detalhes que eu deixo aqui para vocês na descrição esses materiais. Se a gente for somar toda a área de área construída, a gente tem pouco mais de 70 metros quadrados, 72 metros quadrados aproximadamente de área construída. Ou seja, é uma residência bem compacta, essa área já contando tanto o térreo quanto a parte superior, ou seja, uma área bem compacta mesmo de implementação. Aqui na parte final para vocês, vou mostrar já a implementação da parte interna aí dessa área. E outro detalhe que eu não falei, a questão da escada. Como a gente tem uma largura bem pequena para implementar essa escada, a gente vai utilizar uma escada em formato U aqui na residência. Então, a gente vai ficar com, para implementar essa escada, a gente tem outros modelos, a gente pode utilizar outros modelos de escada para fazer essa implementação, porém a gente resolveu utilizar esse modelo aqui na parte central. Como a gente tem uma largura bem pequena, a gente tem um pouco de dificuldade de utilizar essa escada. Então, pode ser que a gente fique com um pouco mais alta a altura desse degrau para que a gente alcance o nosso pavimento superior. Então, o interessante aqui é que a gente tenha um pé direito um pouco mais baixo aqui no térreo, para que a gente consiga implementar essa escada de modo que fique uma escada de acesso confortável também ao primeiro pavimento aqui, que não fique com um degrau tão alto, devido também ser uma residência com uma largura bem compacta. Bom, aqui eu vou fazer uma simulação para vocês, mostrar essa área como se a gente já tivesse aí as casas implementadas aí na nossa vizinhança, se está na parte direita quanto na parte esquerda. Então, vou mostrar para vocês aí como se a gente já tivesse casas implementadas aqui ao lado da nossa residência para vocês verem como ficou uma área muito compacta para implementar essa residência aqui também. Bom, outros detalhes que eu não falei aqui no vídeo também, provavelmente a gente traga outro vídeo também relacionado a esse projeto. E outros detalhes eu deixo aqui na descrição também, questão de revestimentos utilizados e outros materiais que a gente calculou aí os gastos de implementação. Deixo aqui para vocês na descrição do vídeo. E aí 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 E aí